Fala galera, aqui é o Pedro e esse é mais um vídeo do Colecionador e hoje vamos para o segundo episódio da série Pokémon Uranium. Vamos tentar chegar no primeiro ginásio e ver se a gente consegue vencer dele, beleza? Então vamos lá. Por um momento eu achei que eu tivesse perdido meu save file, mas não, ele tá aqui. Então vamos lá. Então essa é a primeira floresta, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa igual pra trás. Um outro caminho. Pode chamar uma poção. É uma treinadora, vamos ver. É, uma treinadora. Essa vai ser a nossa primeira batalha Pokémon, me atirendo o rival. Vamos ver. Skull Kid Té. Acho que esse Shin-Man, que deve ser tipo o Pikachu desse... ...desse fake Mon. E o da Scratch. A musiquinha da batalha é bem legal, né? Vamos continuar com o Scratch. Estranho que esse inicial não comece com 3 ataques e o Diágua começa. Estranho que esse inicial não comece com 3 ataques e o Diágua começa. Nossa, eu já tô levando uma surra da... Tem uma menininha, imagina assim. O líder do ginásio, ó. Eu sofrendo o líder do ginásio. Vamos lá, o Hortinx. Meioz, tem que derrotar. Aê! Achei que eu posso derrotar. Tem que perder pra menininha. Então vamos ver. Eu tenho um SP ataque alto, SP defesa boa e um HP alto. Eu achei que... Putz, ela tem 2. Pergou. Vamos ter que usar a poção. Putz, o bicho é voador. Eu sei que grana. Vamos lá, vencer desse passarinho azul. Gente, eu gostei muito da musiquinha de batalha. Aê, vencemo. Calma, vamos pegar. Vou precisar de uma outra poção. O que vocês têm aqui? Olha o que a gente encontrou, um Tima. Vamos tentar capturar ele. Será que a gente consegue? Tentar atacar pokebola agora. Nossa, quase que eu perco. Vamos ver se ele vai entrar na toca de lado. Minhas animações desse jogo estão muito legais. Aê, capturamos o nosso primeiro pokémon. O Timmonk. Ele é um tipo normal. Não quero dar nome pra ele. Antídoto. Quer dizer que alguém vai deixar a gente envenenado. Ou pode deixar envenenado. Eita, outro que tá por lá. Olha uma birdie. Putz, eu tô muito sem vida. Vamos tentar bater nela. Será que deu trapuçar? Será que tem berry? É, eu também não. Não, tem que fugir. É, vou ter que recuperar meu pokémon, viu? Tem que voltar pra tia. Que recupero na primeira cidade a minha tia. Vamos lá. Opa. Pronto, agora os dois pokémon estão recuperados. Vamos voltar lá pra floresta. Pronto, agora os dois pokémon estão recuperados. Ela falou que ela também começou agora, vamos ver que pokémon ela tem então. Nossa que bonitinha esse pokémon, quero esse pokémon. Ele é um gatinho pássaro, é uma coisa meio bizarra, mas vamos ver. Putz. Ah, como eu sou meio metal, então acho que eu não estou levando o super efetivo por isso. Que voador. Hum, interessante. Tadam, 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 tadam. É só arrumar a câmera. Tadam, 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 tadam. Ah, tem que enfim um ataque de grama. Tadam, 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 tadam. Será que esse caminhão vai levar ali? Olha, berries. Nossa, por um momento eu achei que tinha 20 berries. Eu falei, opa. Não. Beleza. Eu vou guardar para o genásio para dar para o meu hortinho. Opa. Deixa eu salvar, né? Então, vamos lá. Vamos ver que tem essa casa. Olha, ele é um pescador. Se eu provar para ele que eu sou forte, ele me dá uma vara. Mas para isso eu tenho que defender... Eu tenho que... Eu tenho que derrotar a líder de ginásio Maria da cidade. Uma cidade. Eu acredito ser na próxima cidade, ó. O genásio. Na verdade, não a próxima. Não a que a gente vai entrar agora, porque é aquela primeira cidadezinha que nunca tem nada. Só tem um mercado. E... Opa. A primeira cidade vai ser depois dela. Uma burbie. Nossa. Agora que eu vi que é burbie. Não um birdie. Deixa eu lançar o Leap Seed para recuperar um pouco na vida. Ele usou o Flash. Tem um Pokémon nessa floresta que eu quero muito. Que é um Pokémon Inseto e Espada. Ele evolui para um bichinho muito legal. E daí eu quero. Só que a gente não apareceu ainda. wheatinha Putz, acho que eu vou matar no Mid-Seed, né. Eu queria capturar uma droga. Né, boa poção. Quero batalha com você. É esse daí eu preparo. O Kubi-Ber. Eu vou escrochar ele. Nossa, não jogou nada. O problema é que ele é inseto, né? Não vai tirar muito do Kubi-Ber. Ele ainda é inseto e fada. Vamos usar Scratch. Pelo menos não sei de uma recuperada, né? Não, não vai tirar muito. Não, não vai tirar muito. Não, não vai tirar muito. Derrotamos o Kubi-Berg. Nossa, tem dois. Tem um Pentacle, né? Tinha um Light Fight. Vamos ver. O que você tinha, mãe? Pode fazer. Vamos lá. Nossa. Excelente 3. Eu vou falar que esse jogo é mais difícil do que os originais. Vamos lá no Orchins. Vamos lá no Orchins. Mais Coupet. Pra terminar logo com esse cardápio. Espero que ele não tenha mais um Pokémon, né? Não, não tem. Ali já dá pra ver que não dá. Putz, outra batalha. Aí eu esqueço pra luz pegar. Não, é um antidoto. Queria procurar o Cubbug. Uma Barbie! Vou tentar capturar ela, velho. Vai scratch, não? Acho que já dá pra capturar. Não deve estar usando flash, porque daí não... Não bate nem. Ae, capturou. Agora a gente tem três Pokémon. Uma Barbie, o Orchins e uma outra pessoa. O Team Marm. Ae. Ae, o Cubbug! Putz, level 2. Será que a Capture é de primeira? Dá pra ver. É um Pokémon inseto, né? Opa! Pokémon inseto costumam entrar fácil no Pokéball. Vamos ver. Ae. Ae! Maldito! Agora vai ter que apanhar. Vai apanhar! Bicho estranho dos infernos. Opa, não. Vai levar a scratch pra deixar de ser besta. Bom, agora eu devo capturar. Ah, você tá me suando que esse bicho não entrou. Que maldito. Vai apanhar. Vai apanhar. ah, mas tá me tirando! Ah, mas tá me tirando! O outro bicho que era mais forte, não tira esse problema. Opa! Haha, que legal! Ele acabou com minhas porquê novas! Vai morrer! Vamos matar e terminar essa floresta. Nossa, eu quero esse bicho! Gente, ele é um... Será que ele é um crocodilo? É um sapo! Você quer que ele tenha um crocodilo? Eu acho que esse bicho é muito gordo! Eu quero! Vou atacar a Leap Seed porque ele deve ser de água. Ah, que legal! Ele saiu! Ele fugiu! Espioda! Leap Seed! Ah, meu! Até é o Cup Bug! Eu quero que ele tenha algum lugar! É um... Um... Tchau, tchau. Ae, derrotamos esse sapo gordo. O que era esse sapo gordo? Achei ele muito fofinho. Olha, ele quer o número do meu Poképod, vou dar pra ele e depois eu acho que dá pra chamar ele pra batalhar. Então nós chegamos na primeira cidade, que é a Kevlar Town. Opa! Vamos pra aqui, eu sento o Pokémon. O líder do ginásio é aqui, já? Ah não, essa deve ser aquela cidadinha pequenininha. Opa! Ih, fiquei preso na árvore, um momento. Ih, tem uma caverna ali. Ah, que legal essa informação. Oi, aqui é a minha primeira Joy, ela tem o cabelo rosto. Ah, eu achei fofinha aqui. Ah, ali é... opa! Não dá pra passar então... Velho, você já tá muito velho pra ser um treinador. Me dá seu Pokémon? Quero seu Pokémon! Me dá seu Pokémon! Eu quero! Me dá seu Pokémon! Ah! Não me deu seu Pokémon! Vamos falar com esse cara! Olha, ele tá falando aqui, esse cara da bicicleta. Ele falou o seguinte, que se eu achar uma roda velha, eu posso trazer pra ele e ele me dá uma... Legal saber isso. Essa ideia é que é casar. Ou que é criar uma família. Vamos ver aqui... Não tem nada. Não importa. Ah, eu quero comprar Pokébola. Já coloquei meus Pokémon. Comprar Pokébola, né? Porque aquele inseto maldito acabou com meus Pokébola. Ah, ele tem... Berry. Vamos pegar Berry. Vamos comprar 15. Ah, escampei com elas. Comprar duas poções. Não, vamos comprar uma Escape Roll. E uma poção. E uma werden que acompanharam a Clara. Vamos correr! Vamos ver! Eu vou voltar porque eu quero pegar aquele Cup Bug, eu quero aquele bichinho porque eu vi a evolução dele e a evolução dele é muito legal, ele parece tipo um Eevee de grama voadora, vamos dizer assim. Eu não quero você, Burby. Falei pra correr! Eu vou trocar, vou colocar Burby na frente, vamos lá de voadora. Ela vai dar mais dano no Cup Bug. aconteceu aí. Quer que eu tenha paz te fazer com algum lugar? Falei, Falei e vai ficar das aqui mesmo. Falei. 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 Falei, Falei. Ah, mentira, que só vai aparecer esse fato agora. Ai, ai, cadê esse cap de bug, hein? Não, parece. Só parece esse fato azul. Ah, que legal. Vai deixar escapar. Nossa, eu sei isso. Deve estar do lado desse cara. Ai, ai, cadê esse cap de bug? Ai, cadê esse cap de bug? Vai, vai, vai. Nossa, por matou. Ae, capturamos o episódio. Agora podemos ir para o primeiro jornal. Ah, eu sei lá. 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 Não quero ficar com você de novo não, moça. Vamos pegar mais berries. E aí, eu sei lá. E aí, eu sei lá. E aí, eu sei lá. Então é isso, galera. Esse foi mais um episódio do Pokémon Uranium. A gente vai continuar no próximo episódio em busca do primeiro ginásio. Vamos parar por aqui. Já deu meia hora de vídeo. E espero que vocês tenham gostado dessa floresta da procura pelo camp bug que não aparece de jeito nenhum. Até mais, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.